A Michele, ela é secretária de Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Falei certinho? Falei certinho. A secretaria, ela é responsável por várias coisas que a gente está falando aqui, né? O agronegócio responde, né? Está dentro da secretaria da Michele. E ela vai falar comigo sobre um programa muito importante que iniciou já na gestão dela na secretaria, que é o programa de inseminação artificial. Michele, bom dia pra você, agora oficialmente, né? Que a gente já está tricotando aqui há um tempinho. Bom dia pra você, oficialmente. Fala pro nosso telespectador como funciona o programa de inseminação artificial aqui da Prefeitura de Guarani. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos telespectadores aí, né? Da Alterosa. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade, né? Principalmente na semana festiva, né? Depois de dois anos sem a nossa exposição tradicional aqui no município. Bom, o nosso programa, ele iniciou em março do ano passado, né? E nós, visualizando, trabalhar a genética do pequeno produtor, né? A qualidade do gado, nós implantamos através da Emater, né? Com parceria com a Emater, o programa Mais Genética. E nesse programa, nós oferecemos gratuitamente o sêmen, né? Sêmen de qualidade. Sêmen que já foram estudados quanto à genética, à resistência do gado, né? Então, o produtor, ele tem o sêmen gratuito e a prestação de serviço do inseminador. Então, quando o produtor precisa, né? Deu o cio na vaca, ou seja natural, ou seja pelo protocolo, Ele entra em contato conosco aqui na Secretaria, na Emater, com o nosso técnico, inseminador. E a partir daí, já começa o trabalho, todo o trabalho, né? O trabalho, a gente fala que nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho de campo e o trabalho administrativo aqui. Porque cada produtor que é atendido, nós temos um histórico aqui na Secretaria desse atendimento, sabendo qual vaca foi inseminada, qual sêmen nós utilizamos. Então, hoje a gente está atendendo em torno de 100 produtores. Nós já passamos a marca de 500 vacas inseminadas, né? E já passamos a marca de 50 nascimentos. Sendo esses nascimentos, metade fêmea, metade macho. Então, assim, para quem insemina, quem sabe do que eu estou falando aí, é uma proporção muito boa, né? O nascimento das fêmeas aí está numa proporção muito boa. E juntamente com o programa de inseminação, nós ajustamos e colocamos o de vacinação. Nós administramos cinco tipos de vacina, né? Porque não adianta a gente trabalhar a qualidade da genética, sem trabalhar a sanidade do rebanho. Então, também é feito, é administrado cinco tipos de vacina pelo nosso inseminador. E também a amostração. Então, a gente faz esse serviço. Nós temos aqui, a demanda é de manhã e à tarde, praticamente todos os dias, feriados, sábados e domingos. Então, a gente não para. A gente trabalha, vamos dizer assim, 24 horas. Trabalho intenso, né? E você falou, começou em março do ano passado, esse trabalho da inseminação artificial. Tem expectativa de que na próxima Expo Guarani, já no ano que vem, já tenham aqui um rebanho que tenha sido produzido por meio desse trabalho da inseminação artificial? Claro, com certeza. No ano que vem, nós teremos aqui uma exposição apenas do fruto desse trabalho, né? A gente gosta de deixar registrado aqui que tanto o Fernando quanto o Dudu, eles nos dão totalmente a liberdade de trabalhar, né? De estar aqui trabalhando pelo produtor rural. Eles acompanham diretamente com a gente também o desenvolvimento do programa, né? Estão sempre junto conosco e junto com o produtor rural também. Então, o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos aqui a exposição desses animais nascidos do programa.